TEST YOUR METAL! Sobre lepros com seu novo trabalho Melina! Sobre lepros com seus sonhos Finishing a life Only time will tell Malina do Lepros Alvançado no dia 25 de agosto de 2017 Foi o meu presente de aniversário, tá? Eu faço aniversário no dia 27 de agosto Pela Inside Out Music Um excelente selo, um excelente selo Para um excelente bando, um excelente álbum Lepros que é uma banda norueguesa De Notodentelmark De Progressive Metal E também um pouquinho de Progressive Rock Eles estão ativos desde 2001 Eles que vieram da banda ao vivo Eles eram os músicos que tocavam ao vivo Para o Inns e Sun Que é uma puta coisa também Esse aqui é o quarto álbum Quinto álbum de estúdio dos caras Consolidando uma carreira prolífera Temos também os membros dessa banda Temos Thor Odmund Sark Na guitarra e no backing vocal Temos o Einar Solberg No teclado e vocal Temos o Bard Kostad Na bateria Temos o Simon Daniel Borven No baixo E temos o Robin Robin Agnedal Na guitarra Se você gosta Se você chegou a ter o Nine In Devils De alguma maneira É porque você gosta de rock and roll Heavy metal Alguma coisa assim parecida Então com certeza você tem um amigo Que chegou em você Algum dia e falou Puta Rush é muito bom Cara Rush é incrível Rush é excelente E aí você fez escutar Rush E você viu que Rush é muito bom mesmo Rush é muito bom Eu gosto muito de Rush Mas o que eu quero falar aqui É sobre esse seu amigo aí O seu amigo ele gosta de Rush Tenho certeza Mas eu duvido que ele conheça Leprous Porque Rush e Leprous Apesar de terem um som muito semelhante Em seus conceitos Eles estão em espectros diferentes Estão em posições diferentes No espectro do heavy metal Do metal Do rock and roll O Rush é totalmente comercial Não comercial Mas totalmente mainstream E o Leprous é totalmente underground E o Leprous é tão bom Quanto o Rush Especialmente nesse álbum Aqui especialmente No Melina Eu sou fãzão de Leprous Adoro descongruir os caras Mas o meu predileto deles É o The Congregation Por causa Do tema Fala sobre uma pessoa Que estava De uma família Passando uma situação Onde alguém se há câncer Então estão bem pesados Você consegue sentir Essa angústia Enquanto você está ouvindo O som dos caras E em segundo lugar Pela produção que os caras tiveram Uma produção incrível De construção Das músicas mesmo Mas especialmente Pelo baterista Bard Kostad Que é um monstro Sagrado Nesse álbum No The Congregation E aqui no Melina Ele traz outras qualidades Que ele tem Outros aspectos Que ele tem Mas igualmente Incríveis Então a bateria Desse álbum É para mim O ponto alto Quando ele consegue Criar esses ritmos Dentro do som Então olha só Tal qual o Rush De outrora O Leprous Consegue criar Uma rítmica Dentro do som Deles Uma métrica Que funciona Dentro da sonoridade Deles Com basicamente Síncopas Uma síncopa Para você que não É um músico Ou que não conhece Tanto música Assim uma síncopa É quando você pega Uma figura de nota Uma nota que tem Um tempo determinado Numa partitura E você extrapola O tempo Daquela nota Precisando de mais De um compasso Ou mais de Um segmento Tradicional Dentro de um compasso Para que ela soe Não é muito fácil De explicar É mais difícil Ainda de fazer E completamente Impossível De você construir Uma música Em síncopa E aquilo parecer Normal Esse é O diferencial De competência Do Leprous Todos os riffes Deles Basicamente São feitos Por síncopas E eles usam Muitas pausas Muitos últimos quebrados Essa polirritmia Que eles usam Para trazer Uma sonoridade De uma identidade musical Para o álbum deles Para a cara deles Para a identidade deles Como você está escutando aqui Se fosse qualquer outra banda Teria uma linha reta Não o Leprous Eles nunca tem Uma linha reta Notem que o Nosso querido Baterista O Coastard O bar do Coastard Ele segura Um prato No tempo forte Para você saber Onde está O 1, 2, 3 e 4 E tudo explode Ao redor disso Então ele tem Um ritmo ali Marcado Para você entender Onde é que começa E termina o compasso E todas as notas Flutuam Ao redor desse compasso Isso é muito Muito interessante Quanto música Mas Eles são Tão competentes O Leprous É tão competente Ele tem isso No som deles Que é algo Que eu adoro Para caramba Que traz muito valor Para o som deles Mas Não é isso Que faz o som deles Ser diferente Eles conseguem Pegar Essa Eles Pegam Essa técnica Essa Essa característica Musical que eles tem E transformam isso Numa identidade musical Porque Tudo que você escuta De Leprous Você fala Putz Isso é Leprous Ou pelo menos Parece Leprous Eles conseguem Encontrar um equilíbrio Bem delicado Entre ser Totalmente cabeçudo E totalmente progressivo Usando síncopas Em cada momento E oportunidade que você tem E de ser Totalmente acessível Através do sentimento Que eles colocam Na música deles Eles fizeram isso No Congregation Fizeram isso Numa lina O álbum mais aclamado Deles é o Bilateral Que também recomendo Um excelente álbum Sendo Congregation O meu predileto E aí Eles vieram aqui Numa lina Fizeram um álbum Que eu concordo Eles focaram mais Nesse aspecto De aceitação Então É um álbum Mais fácil De se digerir Para uma galera Que não conhece álbum Então se você Não conhece Leprous Ou você Vai apresentar Para algum amigo Que não conhece Leprous O Malina É uma excelente entrada O cara vai escutar Esse álbum aqui E eu falo Puta, olha só Tem coisas legais Aquele último álbum Que eu escutei Dos caras Era muito pesado Não pesado De peso De raiva Mas era muito Overwhelming Doía muito Escutar aquele álbum Mas agora não Esse álbum aqui Está mais tranquilo De ouvir De fato O Malina Cumpre esse papel Muito bem Não sei se de propósito Ou não Não sei se foi isso mesmo Que eles queriam Mas eles conseguiram Eles conseguiram Um grande cartão De entrada Com muita qualidade Com muita coisa Que pode ser Aproveitada Nesse álbum Uma última coisa Que eu quero salientar aqui É as harmonias Que eles criam Dentro do álbum Todas as harmonias Deles tem essa cara De Atmosfera De efêmero Até meio Fantasma Todas as harmonias Que eles criam E é muito legal isso Porque não tem como Ensinar isso Não tem como Você sentar Numa mesa E falar Puta Vamos ensinar vocês Fazer uma Atmosfera fantasma Para a sua música Isso é Com anos E anos E anos De qualidade musical De estudo De trabalho O Lepers consegue Ter uma identidade Muito Muito legal E única Dentro do Heavy Metal Isso é muito legal Porque é muito difícil Você encontrar uma banda Com tanta personalidade Até quando eles lançam Um álbum Que é mais comercial Que é mais aceitável É muito bom Como Malina Então é isso Lepers com Malina E ficamos aqui Com o nosso 99 Devils Mas não se desespere Porque aqui no 99 Devils Todo dia Tem metal novo Lembrando que você pode Encontrar todo o nosso conteúdo No todo dia É um metal novo .tumblr.com E não deixe de nos seguir No twitter No arroba 99devilspodcast No anchor.fm Que é o anchor.fm Barra 99devils No facebook Que é o facebook.com Barra 99devils Ou em qualquer aplicativo De podcast que você usar Simplesmente buscando Por 99devils Compartilha esse episódio Com todas as suas redes sociais Usando a hashtag Hashtag 99devils This has been my last resort Hoping I am blind Leaving me behind Ah Oh Oh Ah Oh Ah Oh Ah The podcast you just heard was recorded with Anchor If you want to make your own Download the Android or iOS app completely free from anchor.fm slash podcast That's anchor.fm slash podcast Tchau, tchau.